Companheiro, amigo, eu posso te dar um toque? Pode. Você que brilha. Agora é sua vez. É sua vez, conversa aqui com meu... Pode sim, meu amigo. É castigo. Mas eu tô de castigo. O que eu aprontei pra dar de castigo? Põe o meu chapéu, você, companheiro. Põe esse chapéu na cabeça. Põe esse chapéu na cabeça pra gente conversar. Posso te dar um toque, companheiro? Pode. Você que brilha. É papaiu. O que? E o Bilo? Não, quem Bila é você. É papaiu. O que? E o Bilo? Quem Bila é você. Oi. Posso te dar um toque? Cuidado com aqueles dos seus amigos. O outro lado manda aqui. Tem gente que bota olho gordo. Oi. Eles estavam ruins e me ama. Mas eu tinha um maiorzão. Tinha um assim, ó. Bem grandão. Então manda um beijo pro pai. Pode sim, companheira. E eu tô de castigo. Manda um beijo de tchau. 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 Tchau, tchau